Maria e Davi são os nomes preferidos dos pais em Rio Preto. Foram muitas crianças nascidas na cidade que ganharam esses nomes deste ano. E a preferência domina o território nacional. Ou seja, os pais estão optando por nomes menos complicados. Quinta-feira é dia de estreias nos cinemas de Rio Preto. E a pedida dessa semana é o filme No Coração do Mar, que apresenta a história que inspirou o livro Bob Dick. Vai de carro? Então saiba onde estão instalados os radares no trânsito de Rio Preto nesta quinta-feira. 30 km por hora é o limite de velocidade do radar que está na Avenida José da Silva Sé. Já na Bernardino de Campos, o limite é de 40 km por hora. Na Avenida Miguel Dama, o limite é de 50 km por hora. Já nas Avenidas de Maio, Nadima Gama, Mário Andreazzi, Danilo Galeazzi e Nossa Senhora da Paz, o limite é de 60 km por hora. Roda gigante com 30 metros de altura é a atração do Rio Preto Shopping neste final de ano. Vai ter muita gente querendo fazer selfies nas alturas. Quinta-feira de tempo firme e com muitas nuvens. Se chover, será daquelas chuvinhas bem rápidas. E a temperatura máxima chega a 32 graus. É isso aí, tenha uma ótima quinta-feira!